Isso aqui, o olho de águia, um dos maiores seguranças, esse cara é diferenciado, olha aí, Ari Segurança, show! Lota quente, Arizão, é show! O que você tem a dizer pra galera hoje? É, ser putadeiro na frente, né pessoal, que as pessoas pegam mais de Deus, ser tudo sucesso, saúde, muita paz pras famílias, tá bom? Show, Arizão! Muita gente vai comprar aqui no supermercado Jová, show! Ari, olho de águia e da Itapicó, esse homem aqui é diferenciado, Ari, farda nova, equipamento todo novo, bota o app pra trabalhar, que as crianças gostam, Olha, show, esse cara é diferenciado, Melhor de segurança em atividade na nossa cidade da Porcaria, esse cara é diferenciado, show!